O meu otimismo vem da constatação de que surge aí uma nova geração de líderes para a qual sustentabilidade já é um pano de fundo, um contexto uma informação mais clara do que foi para a minha geração, para as gerações que me antecederam mas eu não tenho nenhuma dúvida que se quisermos ter organizações em que os colaboradores se sintam efetivamente seres vivos, vibrantes, felizes, determinados sem conflito com seus valores, achando que as suas crenças são importantes e portanto achando que estão nos lugares certos para trabalhar, crescer e se desenvolver o desafio para que estas organizações cresçam, passam necessariamente por uma revisão do modelo de como as empresas pensam e fazem negócios até, eu queria dizer a vocês, para que as empresas saibam como tratar o trabalho de consultores o trabalho de profissionais, elas precisam cada vez mais entender o que elas querem o desafio que eu queria deixar para cada um de vocês é, a partir de hoje e a partir daquilo que eu trouxe aqui como reflexão tentar entender dessas competências quais as que eu já tenho no meu DNA quais as que eu já pratico naturalmente no meu dia a dia quais as que eu preciso desenvolver e fazer uma relação muito clara com, na empresa onde eu estou hoje eu tenho possibilidade de exercitar essas cinco competências eu falei de quatro aqui, podem ficar nos quatro ou não se não tiverem minha recomendação é mudem de empresa Obrigado Obrigado